Uma chuva forte atingiu o Valentim Gentil ontem à noite. Nossa, foi uma chuvarada tremenda que a gente mostrou no início do nosso BG. A avenida, gente, da cidade ficou alagada e os carros aí foram arrastados também. Kleber Luiz já tá comigo? Klebinho já tá aqui ao vivo com a gente. Kleber, amigo, boa tarde pra você. Seja bem-vindo aqui ao nosso BG. Conta pra gente mais detalhes. Eu acho que ninguém ficou ferido também, mas foi uma situação, uma cena atípica vivida em Valentim Gentil pelos moradores, não é? Isso mesmo, Josi. Boa tarde pra você, pra todo mundo que acompanha a gente. Chama atenção, inclusive, né? Porque alguns moradores registraram. A gente percebe que uma avenida ali da cidade se transformou num rio, literalmente. Como você disse, nós temos registros de pelo menos três carros que foram arrastados ali pela correnteza forte que se formou. Outros veículos que estavam estacionados ali na via ficaram parcialmente cobertos pela água. Choveu forte ontem em Valentim Gentil à noite. A chuva também foi registrada em cidades vizinhas, mas a situação mais crítica é essa que nós estamos visualizando agora, que é dessa avenida, uma das principais avenidas de Valentim Gentil. Nós entramos em contato com o corpo de bombeiros, com as autoridades ali da região. Eles não receberam nenhum chamado. Então, nós não temos nenhuma ocorrência registrada, nenhum registro de vítimas, felizmente. Mas fica o prejuízo para os proprietários desses veículos e o susto para quem mora aí nessa região. Inclusive, eu estava dando uma olhada nas redes sociais. Muitos moradores relatam que não foi a primeira vez. A chuva, claro, foi forte. Mas eles reclamam que a situação, que o problema nessa avenida é recorrente. Eles até questionam se ela está dando conta ali, né? De escoar toda a água da chuva ou se precisa de uma obra para ampliar o sistema de drenagem. Josi, é com você. Mas é um perigo, né, Clebinho? Como a gente está acompanhando, a avenida virou um rio. Olha só, a água passou ali por cima do canteiro, a gente está vendo, das árvores também. Eu achei que seria uma das primeiras vezes, porque a gente nunca viu relatos assim em Valentim Gentil. Mas se o problema já ocorreu outras vezes, se é antigo, olha só a situação aí do veículo também, que quase foi arrastado, gente. Olha a força da enxurrada que a gente está acompanhando. Se é um problema que existe e persiste já, eu acho que a prefeitura tem que tomar uma providência também, né? Providenciar uma obra aí nessa avenida. Eu não sei se é uma das principais da cidade, mas alguma coisa tem que ser feita, né? Principalmente agora, nesse período de chuvas também. Mas chama a atenção. Eu não me lembro de nada assim parecido em Valentim Gentil. Ainda bem que ninguém ficou ferido. Obrigada, Cleber, pela sua participação aqui no BG. Bom trabalho, meu querido. Qualquer coisa você me chama novamente.